Agora sim, uma mulher feliz, a Leuziane Santos, moradora do Residencial Santa Fé, em Goiânia, está finalmente com o carro dela na garagem de novo. O Jornal do Meio Dia mostrou o drama dessa diarista que teve o veículo roubado e que foi recuperado pela polícia. O repórter Giovanni Azara tem mais detalhes. Bom, passados 18 dias do susto, está aqui o carrinho da Leuziane na garagem. Está aqui estacionado, graças a Deus o carro está intacto, basicamente foram pouquíssimas coisas que foram levadas do veículo, como o estepe, o som e a bateria, que é um prejuízo, digamos assim, de menos perante o veículo inteiro. É com a afeição bem mais aliviada que Leuziane nos recebeu aqui na casa dela no Residencial Santa Fé, em Goiânia. Nós já havíamos mostrado que o veículo tinha sido recuperado, mas ainda faltava mostrar ele na garagem, em casa. Agora sim, tudo ficou mais completo, bem mais feliz. Gratidão a Deus, em primeiro lugar, e depois os policiais. A TV Serra Dourada foi uma audiência tremenda, uma repercussão enorme. A angústia da mulher foi acompanhada de perto pelas nossas equipes. Foram mais de duas semanas de buscas pelo carro, que havia sido levado por criminosos da porta de casa. Ela ainda estava começando a apagar o veículo quando foi vítima do roubo. A esperança de Leuziane já estava indo embora quando verdadeiros anjos de farda chegaram na vida dela. Após o caso chegar ao conhecimento da polícia, policiais que estavam de folga ouviram em uma feira uma conversa suspeita. E chegaram então até os assaltantes e ao veículo. Leuziane é só gratidão aos sargentos Isaac, Cardoso e de Paula. Dizer assim que eles estão de parabéns, porque eles poderiam nem estar, não estar nem aí, né? Mas Deus usou eles, eles foram usados por Deus para fazer isso por mim. Para a gente é muito gratificante hoje estar vendo você receber seu veículo. Estamos aqui de serviço hoje, falo em nome dos demais, do sargento Isaac, do sargento de Paula, tá certo? Deus continue te abençoando e que você precisar, estamos à disposição. Forte abraço. Bom, passado o susto, medidas já foram tomadas para trazer mais segurança para a família. É essencial. A abertura do portão foi automatizada e nas imediações da casa as câmeras de segurança foram instaladas. As imagens gravadas por uma câmera de vigilância como essa foram fundamentais para ajudar no trabalho da polícia. Agora é um tempo novo na vida de Leuziane. Um tempo de muitas vitórias. Eu sigo em frente e cada dia conquistar mais. Com meu esforço, com meu trabalho, com minha dignidade, meu caráter e seguir firme sempre como eu fui. Pé no chão. É exatamente esse o objetivo do Jornal do Meio Dia. Essa verdadeira corrente do bem começou aqui. A Leuziane ligou desesperada para a nossa produção. O carro dela foi roubado. Ela tinha pago apenas uma prestação. Uma trabalhadora, uma batalhadora. Com certeza, Luciana, essa história sensibilizou a polícia que agiu rápido e de maneira precisa. E ela encerrou a entrevista falando que vai continuar trabalhando e com caráter. Coisa que esses bandidos não têm porque essa história sensibilizou muito os nossos telespectadores. E aí fomos atrás, cobramos da polícia. E é isso. Pode confiar no Jornal do Meio Dia. Nós estamos ao lado do povo. Está aí mais um retorno extremamente gratificante. Essa mulher que chorou aqui dias antes no Jornal do Meio Dia porque estava pagando o início das parcelas. Outras tantas pela frente, o carro não tinha seguro e de repente foi tomado pelos bandidos. E agora esse final tão maravilhoso para essa mulher. Continue trabalhando com muita fé e bastante cuidado. Ela já garantiu que vai sim fazer seguro.